Nesse vídeo eu vou te ensinar a maneira correta de como importar e exportar páginas prontas no Elementor. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites e antes de mais nada eu só peço que você retribui esse vídeo deixando o like aqui porque isso não custa nada pra você e ao mesmo tempo me ajuda muito. E também já se inscreve no canal caso você queira aprender tudo aí sobre WordPress, sobre Elementor e sobre criação de sites. Vamos lá então pessoal, tô aqui no meu painel do WordPress e aqui no meu computador ó, eu tô com vários templates abertos tá, que inclusive esses templates aqui estão disponíveis lá no meu pack de templates tá, só resumidamente aí são mais de 40 templates né, páginas aí de landing pages, enfim páginas de venda, que eu disponibilizo tudo por um preço simbólico, se você tiver interesse em adquirir o link tá na descrição, você tem acesso a suporte e também a atualizações tá, e o acesso é vitalício. Então se você quiser o link tá na descrição e esses templates aqui né, eles são todos obviamente em Elementor e estão todos no formato JSON. Vou abrir esse aqui por exemplo ó, curso em inglês ó, aqui tem uma imagem dele, é esse template aqui tá. Então eu vou importar com você na prática esse template aqui e vou mostrar também pra você como que faz pra tá exportando depois, enfim, fazendo tudo isso sem erros tá, pode ver que o arquivo do template tá aqui ó, já tá aqui no meu computador e eu vou subir ele lá no meu WordPress, beleza? Antes de mais nada então, obviamente você precisa ter o Elementor instalado né, aqui nos plugins. E uma recomendação legal também que eu faço, pra você que vai trabalhar bastante aí com páginas, com Elementor, é sempre utilizar esse tema aqui ó, o tema Hello Elementor. Por quê? Porque esse tema ele é 100% compatível com o Elementor, ele é desenvolvido pela própria equipe do Elementor, e utilizando esse tema você possivelmente não vai ter problemas ou bugs na hora de você trabalhar aí com seus templates, beleza? Vamos lá então, vou vir aqui em páginas, todas as páginas, aqui eu tenho uma página de exemplo ó, e eu vou clicar nessa página e vou editar ela com Elementor. Vamos aguardar o editor carregar, já abriu aqui, a gente pode vir aqui nessa opção ó, nessa pastinha. Aqui tem vários blocos ó, que você pode tá, enfim, importando aí pro seu WordPress. Aliás, aqui tem páginas também, algumas são gratuitas né, bem aí simplesinhas, engessadas. E pra outras você necessita do Elementor Pro. Inclusive, se você quiser adquirir o Elementor Pro, por um preço muito barato, link está na descrição também tá. Vindo aqui em meus modelos ó, aqui você consegue adicionar vários modelos. Então, o que que muita gente faz? Muita gente vem aqui ó, e insere o modelo por aqui tá, e muitas vezes até isso dá erro. Eu, particularmente, não gosto de inserir os modelos por aqui. Eu gosto de vir aqui no meu painel do WordPress, em modelos, modelos salvos, e aqui sim, fazer toda a gestão aqui dos meus modelos tá. Então, nesse caso aqui ó, vou importar um modelinho na prática ó. Vou vir aqui no meu computador, pegar esse templatezinho aqui de curso de inglês. Vou arrastar pra cá. E vou clicar aí em importar. E beleza ó, já importou o template. Próxima configuração importante que a gente faz, deixa eu só clicar aqui em ver, pra você ver como que ele ficou. Ó, tá aqui o modelinho. Ó, importou tudo bonitinho, tudo certinho, beleza. Ele ficou com essas letras aqui em cima ó. E como que a gente faz pra tirar isso? Então, aqui vai aparecer o nome do seu site e aqui o nome do template tá. Muito importante, então, a gente vem aqui em edição rápida. E aqui em modelo, ele já vem modelo padrão. Se a gente deixar Elementor largura total, ele vai aparecer o header e o fuller né, ou seja, o cabeçalho e o rodapé do site, caso você tenha criado. Aqui ele mostra o modelo do tema, porém, pra landing pages, para páginas, o interessante é deixar essa opção aqui ó, Elementor Canvas. Vou atualizar aqui, vou clicar mais uma vez em ver. E agora sim pode ver que não apareceu nada, só o template limpo tá. Vou voltar mais uma vez aqui no meu painel WordPress e uma configuração muito importante tá. Cara, no passado eu já sofri muito com isso, que é tentar importar um modelo aqui e aparecer alguma mensagem de erro tá. Então, geralmente pra você resolver algum erro aqui que aparece, sempre é com a hospedagem tá. Se aparecer algum erro aqui, não tem nada a ver com WordPress, não tem nada a ver com o template ser errado, nada disso. É sempre com a hospedagem tá. Nesse caso aqui, eu tô usando a HostGator ó. Então, você vai lá e você entra no Cpanel da HostGator, ou se você estiver utilizando outra hospedagem, grande parte das hospedagens hoje em dia utilizam o Cpanel tá. Tem outras que utilizam o Hpanel, que utilizam o Plesk, enfim, vários outros softwares aí de gestão de hospedagem tá. Então, a lógica ela é parecida. Você precisa vir aqui ó, deixa eu achar, essa opção aqui ó, PHP INI. E você precisa tá aumentando, deixa eu só selecionar aqui. Aqui meu domínio ó, canal, aprendendo sites, beleza. Vou vir mais pra baixo. Você precisa tá aumentando essa opção aqui ó, Memory Limit. Tá, então na sua hospedagem aí, você vai procurar por essa opção aqui e você vai aumentar. Como assim? Nesse caso aqui, eu já tô com 512 ó. E cara, eu posso upar aqui, ou seja, importar aqui um modelo que eu quiser que dificilmente vai dar algum erro aqui na HostGator, tá. Eu não tenho esse problema com erros, tá. Mas aqui ó, por exemplo, se na sua hospedagem tiver 128, por exemplo, você vai dobrar o valor. Você vai colocar 256. Se tiver 256 e tiver dando erro, você dobra o valor de novo. Você coloca 512. Se tiver 512 e mesmo assim tiver dando erro, você dobra pra 1024, tá. E aplica. E depois vem aqui e tenta novamente importar o template, que provavelmente não vai dar mais erros, tá. Agora que a gente já importou esse modelo, então, como que a gente faz pra usar esse modelo? A gente pode vir aqui ó, em editar com Elementor e estar fazendo todas as edições que a gente quer nesse modelo, tá. Nesse caso, agora sim, eu gosto de vir aqui em páginas. Escolher a página aqui que eu vou editar. Vou colocar essa página de exemplo. Vou vir aqui nos modelos, ó. Meus modelos. E aqui tá, então, o modelinho que eu importei, ó. Curso inglês. Vou tá inserindo ele aqui. E vou aplicar. E você vai ver que ele já vai aparecer aqui como Elementor Canvas, tá. Ou seja, sem nada em cima, ó. Vou só esperar carregar um pouquinho. Ó, carregou. E beleza, ó. Tá aqui o meu modelinho. Ó, só tá fazendo as edições, tá. Normalmente, de texto, de, enfim, de imagem, de botão. Posso tá atualizando e já tá publicado aqui como página e não como modelo. Pode ver aqui, ó, na Slug aqui do WordPress, ó, que está como página, tá. Ó, Page ID 2, tá. Ó, só vou abrir aqui. Ó, tá como página mesmo e não mais como modelo, tá. Agora, se você quer tá exportando um modelo, você vem aqui, então, e você faz as suas edições, né. Vem aqui e você pode tá salvando como modelo. Aí, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, ah, não quero essa primeira sessão aqui, ó. Vou excluir. Tá, vou atualizar. E agora eu quero salvar isso aqui pra mim usar em outro site, ó. Salvar como modelo. Vou botar aqui curso inglês 2. Vou tá salvando. E aqui em meus modelos, ó, ficou o curso inglês 1. Só vou clicar aqui em visualizar. Ó, e o curso inglês 2, então, modificado, tá. Aí, pra você fazer o download, ó, você vem aqui e clica em exportar. E beleza, ó, já fez o download aqui para o meu computador, tá. E aí, você pode vir aqui também, ó, em modelos, modelos salvos. E aqui faz toda a gestão, então, desses modelos, beleza, pessoal? Então, é assim que você vai fazer pra você tá importando e exportando modelos do Elementor da forma correta. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu e até a próxima.